Opa galera, beleza? Nós de novo Vamos trocar aqui o corinho desse registro Ela não para de pingar Tá ruim O cliente informou que seria o lado esquerdo aqui Pra trocar O lado do registro aqui né O lado esquerdo Então vamos abrir aqui Tirar a canopla Fazer a troca lá do Da borrachinha Do vedante né Vamos soltar aqui Primeira parte do vídeo aqui O vídeo vai ser narrado, beleza galera? Vamos tirar aqui, soltar o parafuso Tem hora que tem que ver se esses parafusos aí Eles emperram, é de danado Tem alguns modelos Aqui tava tudo tranquilo Esse aí só tranquilinho Bem soltar essa primeira rosca aí Da canopla Aí você depois se agora você pegar depois uma O alicate bomba d'água O alicate que você tiver aí Universal Aí antes disso fechar o registro geral né Se não Vai ser aguaceira Para tudo quanto é lado Se você tiver chave de boca também Se tiver chave de boca também Alguns modelos Acho que o número 16 normalmente Que entra aí Mas se não tiver É no alicate mesmo Eu costumo usar o Alicate bomba d'água Ou até mesmo as vezes o chave de boca né Da mesma medida né Então soltamos ali Vamos tirar E vamos ver como é que tá esse vedante aí A situação não precisou quebrar Quebraram ali e volta pra tirar Beleza Ó Nesse momento eu já achei que o vedante Estava razoavelmente bem Não tava assim tão desgastado Nem também não era tão novo Mas estava bom Mas o que a gente informou Que era do lado esquerdo né Que tava ruim Então vamos lá Vamos trocar Lá Peguei um Vedante novo né Nas minhas Coisinhas ali Saquinho de boraxinhas Vamos lá Colocar um novinho Pra facilitar as vezes Colocar nessa pontinha Passa um pouquinho de vaselina Nessa pontinha Que ajuda A entrar Olha lá Novinho Beleza Borrachinha trocada O reparo completo dele Está bom As estrias Estavam boas Então nesse caso Era só vedante mesmo Aí vamos fazer Recolocar Eu tinha conferido Se não tinha nenhum Uma borrachinha lá dentro Com uma sujeira né Vamos apertar aqui de novo Depois vamos fazer os testes Então normalmente se o seu chuveiro Está pingando É a maioria dos casos tá Chuveiro pingando É o corinho do registro Normalmente que tem que trocar Na maioria dos casos Chuveiro pingando Chuveiro pingando Tem que dar uma olhada Dentro do registro Que pode ser só o O vedante Que precisa trocar Então agora vamos Abrir o registro geral E abrir o registro E ver como é que ficou ele né Mas eu já estava Bem Um pouco desconfiado Aí eu abri Fui fazendo os testes Vamos lá Daí eu vou Vou mostrando aqui Vamos fechar agora Aí a gente sempre tem que esperar um pouco né Você fecha Espera em um Dois minutos Três minutinhos Que seja E ele tem que parar Tem que parar Aí eu só fui conferir Se não estava tendo vazamento aí né Às vezes pode ficar pingando aí Também Às vezes quando pinga Aí você tem que dar um bom aperto Se o bom aperto não resolver Às vezes até o vé da rosca já resolve Mas na maioria dos casos Não precisa de vé da rosca Nessa parte aí né Então eu vi que não estava vazando ali No registrinho né Mas ainda estava bem desconfiado Na parte de cima Que estava pingando um pouco E depois eu vou ficar mostrando lá Vocês vão ver lá Que eu fiquei um tempinho lá em cima Olhando Eu só recoloquei as canoplas E já estava um pouco desconfiado já Essa parte fazer com uma mão só É difícil Para colocar o parafuso Colocar a tampinha Beleza Aí eu vou Vou abrir né Então toda vez que vocês forem trocar Os vedantes Tem que fazer uns testes Tem que abrir Fechar Abrir Fechar Fecha Espera Espera uns minutinhos Vê se não está pingando Espera Para conferir tudo certinho né Porque tem hora que pode dar ruim Que foi mais ou menos nesse caso Eu fiquei ali Esperava E ainda caiu uma gotinha E esperava mais uma gotinha Falei Ah não está legal Não está errado isso aqui Aí tem uma hora que eu vou tirar Esse chuveirinho aí Essa primeira parte Bujãozinho Para mim só conferir E ter certeza Que às vezes pode ser que Com a água que fica dentro Desse bujãozinho aí Algum arzinho Daí ele está deixando Pingar a água que fica aí Dentro Mas nessa situação Não era Olha lá Eu tirei agora Olha lá E continuou pingando Olha lá Tirei para conferir Eu avisei o cliente Olha Vou ter que abrir o lado direito também Ele tinha falado Só o lado esquerdo né Então vou ter que abrir o direito Porque continua pingando Continua passando água Aí ele autorizou Poderia olhar o lado direito também O lado esquerdo estava bom Então tinha que conferir o lado direito também Vamos lá Vamos fazer o mesmo procedimento agora Do lado direito Alicate novamente Aí não precisa quebrar Aqui o registro já está bem para fora Esse aqui está bem tranquilo de abrir Não está fundo lá Não tem que ficar quebrando parte do vasulejo Aí O que eu disse Olha esse corinho Todo desgastado Quase tinha acabado Olha minha dor de cabeça Minha dor de cabeça Na verdade está do lado direito Olha Todo já desgastado Quase sumindo Então já Olha aí Eu quebrando a cabeça E pingava E do caramba Isso é que o serviço vai dar ruim Olha lá Trocando Vedante novo Agora Agora é Tira e queda Então agora vai dar bom Não tem tempo ruim agora Os dois trocados É que o cliente tinha falado Que era o lado esquerdo Então já fui lá só Do lado esquerdo Porque ele falou Para trocar o lado esquerdo Aí depois eu falei Não Tem alguma coisa errada aqui E precisa olhar o lado direito Aí fazendo os testes agora Vê se fecha Aí Vê Acho que já parou Quase de primeira Confirindo se não tem vazamento Zinha ali Se não está pingando Olha lá Já parou Lá em cima Aí Tá vendo Eu fico esperando Agora sim Olha Aquela hora Eu estava quase Falei Caramba Não é possível Que dá ruim aqui Aqui O reparo O registro Estava ótimo Tudo bom Era só vedante Não precisava trocar Nada inteiro Só vedante Trocar E não estava resolvendo Era o lado direito Então vamos repor tudo agora Que eu conferi agora Deu certo Deu bom Então fica esperto em ir Você tem que esperar um pouco Liga Desliga Espera Uns minutinhos Vê se não está pingando E tem que conferir E tem que resolver De vez mesmo O probleminha Vamos colocar de volta Aqui A duchinha Do chuveiro Não era ela Abriu os registros Gerais Olha lá Fazer alguns testes De novo Agora que eu sei Que vai dar bom Vou mostrar mais um pouquinho Vamos conferir Vamos conferir Basicamente Nada Da outra vez A primeira vez Se cava Pingava Pingava Eu falei Não é possível Então foi trocado O vedante Dos dois lados Deixe o like aí Se inscreva no canal Fui Tem considerações finais Bom Para galera Finalizar aqui No vídeo É Considerações finais Tipo Primeira parte Eu vou narrar o vídeo Tô fazendo um aprendizado Sair narrando o vídeo Agora Vamos fazer um teste Então aqui vai ser Só uma finalização Troquei a borrachinha Do lado esquerdo E sempre cai um pinho Eu fiquei desconfiado Não tava legal Eu tirei aquela peça De cima Aquele bujãozinho Lá da duchinha Só pra conferir Então ainda tá Falei Então tá do lado direito Aí tirei Tito e feito Às vezes você tem que esperar Tem que conferir Tem que esperar uns minutinhos Né Tem que conferir direitinho Aí tava do lado direito Aí troquei Problema resolvido Beleza? Valeu Deixe seu like E inscreva no canal Fui